COMPRINHAAAAAS Gostou desse começo? Tava guardando isso Oi gente, tudo bom com vocês? Eu acho que eu perturbei todos os meus vizinhos agora Que eu tô gritando Mas hoje eu vim trazer vídeo de comprinhas pra vocês Que eu sei que vocês amam E o intuito desse vídeo, só pra deixar claro Não é incentivar o consumismo Isso aqui são as minhas comprinhas, tá? Mas eu queria dar dicas de onde vocês podem encontrar essas coisas Caso vocês estejam procurando, tá bom? Se você não estiver procurando, mas viu algo que alguma amiga sua tá procurando Então compartilha esse vídeo com ela Já se inscreve aqui no canal e já me segue no Instagram Arroba Vihosh, tá aparecendo aqui Bom, eu comprei de tudo Eu comprei roupa, eu comprei acessório de cabelo Eu comprei coisas pro frio que eu vou enfrentar Em breve, quase que não sai a palavra Mas isso aí pode ser até um outro vídeo aqui pro canal E eu vou começar antes Blá, 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 blá Por onde eu começo? Vou começar por isso aqui, ó Olha o que eu encontrei no Bom Retiro Fui fazer uma presença no Bom Retiro E do nada eu encontrei essas tiarinhas que eu tava procurando muito Uma foi R$11,00, que foi essa aqui E a outra foi R$15,00, R$14,00, por aí E olha como é fofa, gente Uma coisa meio pedrita Ah, tá fofinho Então, encontrei essas coisinhas Vou até dar a dica da loja pra vocês Que é a Zorik Loja Zorik Tem várias coisinhas Comprei também isso aqui, ó Que eu vou, talvez, pegar neve Na minha próxima viagem Eu tenho um pouco de nojo antes de lavar Mas eu vou colocar em mim Coloco? Tô com nojo, tô com nojo Mas é isso aqui, ó É esse negocinho, esse acessório Que eu acho que custou Peraí, deixa eu tirar R$41,00 Gostei muito desses três itens Se você estiver procurando coisas semelhantes Tem nessa loja no Bom Retiro Só você jogar no Google Que eu acho que aparece o nome, tá? Forever Ai, meu Deus Antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu fiz esse cabelinho de hoje aqui Com Babyliss Eu não sei se você sabe Mas aqui no canal Eu ensinei como você ondular seu cabelo Com chapinha Tem vídeo aqui Já confere lá Só que eu nunca tinha feito com Babyliss E aí eu posso mostrar pra vocês Então, se você quiser Comenta aqui embaixo Que eu gravo pra vocês, tá? Minhas Minhas comprinhas da Forever Eu comprei calça Pantalona Olha essa calça Gente, que coisa mais maravilhosa Eu fui no Atlet Premium Aqui de São Paulo Que vale super a pena Lá tem muita promoção Encontrei essas duas calças Essa de poaca Eu tava louca atrás Porque eu tinha visto uma foto no Pinterest Coloca aqui essa foto Eu tava louca atrás dessa calça E a promoção era assim Você comprava uma E a segunda Saia por 50% de desconto Então essa aqui Custou R$135,90 Ela é um meio militar Assim, achei maravilhosa Tem bolso cargo Que tá super em alta E essa aqui Que era R$99,90 R$100, né? Saiu pela metade do preço Essa calça aqui Eu paguei R$50,00 nela E vale super a pena Sério Vale muito a pena ir lá E aí Comprei também Esse par de meia Que custou R$19,90 Deixa eu até tirar aqui Pra mostrar pra vocês Porque eu gosto de usar Com tênis branco Essas meias, sabe? Que tem esse detalhezinho aqui Ai, que dó Isso rasga a meia Tem esse detalhezinho aqui, sabe? Então fica parecendo No tênis branco Fica super estiloso Tava como uma promoção Não sei se ainda tá Que eram dois colares Por R$25,00 Sério Assim, sem exagero Só pra você ter uma noção Um colar era R$26,90 O outro era R$39,90 Esse aqui, ó E eu paguei R$25,00 nos dois E aí não importava o preço do colar Se fosse um colar de R$150,00 Você ia juntar com o outro E ia pagar R$25,00 nos dois Então eu comprei esses dois Que eu quero usar junto Assim, ó Que ele tem tipo Uma cabeça de alce E um chifrezinho Isso aqui é pura tendência, gente Tá bombando muito Não, pega essa tendência, tá? Medalhinhas Colares de medalhinhas Estão bombando muito Esse aqui, pra você ter uma noção Era R$39,90 Vem com um brinquinho E esse outro aqui Era R$39,90 também Eu paguei R$25,00 nos dois, gente Isso não tava valendo muito a pena? E eu quero usar junto Assim também, sabe, ó? Sério Investe em colar de medalhinha Investe em colar de alça de alça Cabeça de alça Essa promoção Foi uma das melhores da minha vida Que você comprava uma peça E a outra saia de graça No caso Eu queria muito esse cachecol aqui Que é meio uma manta também Pra minha viagem Ele é bem comprido E bem cheio E bem quentinho Eu olhei e vi Meu Deus, R$70,00 Era tudo que tivesse com etiqueta vermelha E aí Eu tive que correr atrás A mulher não tinha me avisado no caixa, tá? E aí eu tinha que correr atrás De uma peça do mesmo valor Ou inferior Pra ganhar essa peça Então Eu corri atrás E encontrei Essa jaqueta Olha essa jaqueta Como é linda Floral E aí Ela era R$80,00 Então Essa aqui foi a que eu paguei R$80,00 E esse de R$70,00 Saiu de graça Não é maravilhoso isso? Gente Fiquei em choque Mas tudo eu vou lavar depois Que eu tenho um pouco de agonia Essas foram as minhas comprinhas na Forever Já deixa um like aí Porque essa dica do Outlet Premium Foi sensacional Agora Vamos para Mais coisas pra minha viagem Comprei esse lenço aqui Na Amaro Na verdade foi no site da Dafit Eu vou deixar o link Do que eu tiver link Aqui no box de informações Pra vocês encontrarem também E o que eu não tiver Eu deixo só o nome da loja, tá? Esse lenço aqui Ele não é tão quentinho Quanto aqueles outros Que eu mostrei Mas É um lenço muito bonito Ele é bem comprido, ó Então eu gosto por isso Porque dá pra fazer Várias amarraçõezinhas Depois eu posso gravar um vídeo Pra vocês também, hein? Comenta aqui embaixo Se você quiser Com amarrações Então dá pra ficar assim, ó Com um trench coat Um casaco bem chique E cinza, né? Vocês podem ver Que eu gosto um pouco de cinza Então cinza combina com tudo Eu vou colocar o preço Que eu paguei aqui na tela Porque eu não lembro agora E comprei também Essa pochetezinha Que é um cinto mesmo Olha que linda Você põe E ela fica penduradinha assim E eu achei maravilhosa Também não lembro quanto eu paguei Mas eu vou deixar o link aqui Pra vocês no bloco de informações Tá? Muito linda É couro sintético E eu também gostei Porque depois eu acho Que eu posso trocar isso aqui Sabe? Essa bolsinha Próxima comprinha Essa aqui É arrasadora Também é pra minha viagem Vamos para um lugar frio E depois para um lugar quente E depois para um lugar frio Então deixa sugestões aqui Tá bom? Nos comentários O que você quer ver nessa viagem Não sei se você sabe Mas recentemente A Zara começou a vender Online no Brasil Antes era só nas lojas físicas Agora online E aí eu comprei Essa bota perfeita Olha como ela é linda Eu nunca tive nada parecido Porque ela não é uma bota over knee Ela para abaixo do joelho Então é um comprimento Que eu particularmente não gostava Mas vou experimentar Vou testar Essa também é uma super tendência Que é a piton Então essa estampa de cobra Essa padronagem Tá bombando em roupa Em acessório Em calçado E eu investi nela Então vou usar Tentar usar com saia made Vou tentar usar com short Enfim Vai pra minha viagem Então, véi Amei, maravilhosa Ela foi uns 429 reais Por aí Tá disponível no site da Zara também, tá? Já tô pensando nesse look Não vai ficar incrível, amor? Vai ficar incrível Depois vocês confiram lá no meu Instagram, viu? Quando eu tô gravando vídeo Minha cabeça ferve de 10 Então olha essa ideia que eu acabei de ter Acabei de pensar em um vídeo Montando looks para a minha viagem Antes de viajar Eu gosto de fazer isso às vezes Porque eu já chego com os looks prontinhos lá Então me deixa aqui nos comentários Se você quer esse vídeo que eu gravo pra vocês, tá? Já deixa um gostei Já clica bastante aqui Que eu posso gravar mais vídeos de comprinhas pra vocês E já se inscreve aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo Eu fui em uma das minhas lojas favoritas do Bom Retiro Que é a bonequinha de luxo E eu encontrei essa calça de couro sintético por lá Olha como é linda, gente Ela é toda pés pontada aqui, ó Com a linha branca Então isso é super diferente Vestiu muito, muito bem em mim E essa marca vende no atacado, tá? Mas você pode também encontrar com os lojistas deles Que vendem no varejo E aí por dentro ela é bem gostosa Bem gostosa Encontrei essa calça E vou usar com essa jaqueta De pelinhos maravilhosa Tô viciada em jaqueta, gente Essa jaqueta aqui parece de carneirinho, né? Mas é pelo fake É da coleção da minha amiga Giovanna Ferrarese E aí eu vou usar ela junto com essa calça Ou então também junto com essa bota, ó Como vai ficar incrível Ah, já tô pensando em todos os looks, gente Já quero gravar tudo pra vocês aqui no canal Então encontrei essas duas peças lá E eu amei muito Eu quero saber o que vocês querem ver nessa viagem Inclusive já deixa eu falar aqui Lembram dessas duas calças pantalonas Que eu mostrei no começo do vídeo? Eu vou gravar um vídeo pra vocês Montando looks com essa calça Então clica aqui nos cards pra você conferir Porque esse vídeo vai sair aqui no canal E eu quero que vocês assistam e me contem O que vocês acharam desses looks que eu vou montar com elas? Se você tiver dúvida de como usar a pantalona Corre pra esse vídeo Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas Se você gostou, já sabe o que você faz, né? E até o próximo vídeo Um beijo Vixe, não saiu meu voz Tchau